Fala galera, eu sou o Rodrigo, começando mais um vídeo pra vocês hoje. Galera, tava sumido do canal, hein? Faz tempo que não posto vídeo. Mas, a pedidos, eles estão inscritos aí no Insta, nas lives da PPVZ, lá, não sei se eu posso falar aqui. O pessoal pediu pra eu ir gravando essa viagem. E estamos aqui. Estamos hoje, como vocês viram aí, estamos indo para os Estados Unidos. É a primeira viagem. Se vocês forem ver, uns vídeos passados, eu tirei o visto e falei que acho que o ano seguinte, enfim, não sei. É, acho que foi depois de dois anos. De agora, faz dois anos que eu tirei, né? Vou viajar a primeira vez. E, tô aqui arrumando as coisas. Vou mostrar pra vocês, eu vou levar pouca coisa, né? Porque eu vou comprar bastante coisa lá. Tô indo a primeira vez, então, vou aproveitar tudo. Vamos em parques, vamos comprar bastante utilete, conhecer praia e conhecer a cidade. Deixou? Vou levar pouca coisa. Aqui vai ser minha mala de mão. Tô levando só aqui, dois blusões, uma calça e acho que camiseta. Esse tênis eu não sei se eu vou levar. Essa aqui é a mala grandona que eu vou despachar. Mas tem uma calça também, algumas camisetas, tranquila, desodorante. Não pode levar outro. Na verdade pode, mas joguei aqui também. Isso daqui, umas meias e só algumas coisinhas. Aqui, a roupa que eu vou, isso aqui é dinheiro e essa daqui. Aqui, vou levar GoPro pra gente filmar lá, que a gente vai nos parques, então. Vou levar GoPro, vou levar... vou gravar bastante com o celular também. GoProzinho, acho que é isso. Falta pegar mais algumas coisas, vou fechar a mala. Ainda que já já a gente tá indo, vambora. Primeira viagem, tô... 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 Como fala? Esqueci a palavra. Tô ansioso. Ansioso pra ir, que vai ser minha primeira vez, né, lá. Vou com a minha irmã, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, os pais da minha cunhada. E é isso. Deixa eu terminar de finalizar aqui. Quando estiver indo pro aeroporto, eu filmo mais um pouco pra vocês. Vou filmando até chegar lá. Esse vídeo é o vídeo de entrada. E aí lá eu vou ver se eu faço até live também. Vou ver se eu faço live nos parques. E vou tentar gravar o máximo pra vocês. Fechou? Qualquer coisa eu divido os vídeos. A gente vê o que faz. Faço um dia inteiro só de vídeo. Enfim, vou vendo o que for melhor pra mim também. Porque a gente, como eu vou aproveitar bastante lá, vou comprar bastante coisa. Eu não sei se eu vou conseguir acabar parando pra filmar. Só fazer um vídeo específico e essas coisas. Mas nos parques eu vou fazer. Fechou? Então é isso. Já já volto com vocês. E tamo junto. Galera, acabamos de chegar. Olha quantas malas. Tem mala aqui e tem mais mala do pessoal ali. Vamos chegar aqui, vamos organizar. Vamos ver se... Vamos ver se não, né? Minha irmã foi buscar um carrinho pra colocar. E é isso. Tem acho que... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Deve ter umas... Brincando, acho que umas doze malas. Bora, galera. Já passamos. Já despachamos a mala. Passamos. Agora eu vou passar no raio-x. E... Tô pegando essa fila inteira aqui. Pra essa fila de mercado, ó. Não vou filmar muito. Tem muita gente. E minha irmã não quer aparecer também. Né, show? E é isso. Passar no raio-x, vamos pra sala VIP. E eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Também quero colocar aí. É, um desse. Galera, tamo na sala VIP aqui. Um monte de coisa. Vem ver... Vibes? Dois cubizinhos. Hum... E esse aqui é do quê? É um vegano. Vegana não, tô suave, galera. Não dá não. Esse é de bacon? Pega uma pra mim, então. Vamos ver se eu vai... Não, 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 não. Olha, galera. Olha quanta coisa tem. Ó, galera, tem chocolate aqui também, ó. Tem um monte de coisa pra aproveitar. Vou pegar um guaranazinho zero. E uma água. E uma água. Galera, o Chuchu foi pra revista. Ficou lá duas horas. E ficou na revista. Ficamos esperando que estamos sendo a última a entrar, ó. O padela. Galera, acabou um dia entrar aqui, ó. Estamos na executiva. Indo pro nosso assento. Galera, já entramos aqui. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem direito. Mas coloquei o Veloso Furioso pra passar aqui. Estamos aqui sentados. É de madrugada. Eu vou dormir, tentar dormir, né? Ali tá barulho. Tem uma televisãozinha ali passando. O caminho do voo. Deixa eu ver se eu não sei gostar pra vocês. É, não vai adiantar muito. Mas é isso. Galera, até que enfim pousamos aqui. Tava muito barulho. Não consegui falar muito, mas... Mas agora a gente vai pegar as balas aqui. Pô, não será que galera? Galera, acabamos de pousar aqui, ó. Agora vamos passar na revista. Tudo certinho. Esse foi o avião que a gente acabou vindo, ó. Olha o tamanho dele. É muito grande. A turbina que eu falei pra vocês, ó. É que não dá pra ter noção, mas é muito grande. Olha o avião subindo. Olha que da hora que é. Olha o tamanho desse. Pro tamanho desse aqui, ó. Agora vamos... Vamos passar pela imigração lá os negócios. E depois estamos liberados. Galera, acabamos de passar pra imigração. Conseguimos passar. Estou liberado. Já separamos a mala daqui. Vamos pegar o carrinho. A gente passou primeiro. E vamos esperar o pessoal. Meu irmão, minha cunhada, os pais delas. Que eles tão passando ainda, que tava na fila. Mas já vamos separar aqui, ó. Pra pegar. Que, meu, é mó rola. Você vem lá de trás até aqui. Que o nosso... Era o cinco. Aí as malas já tava tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí já deixamos separadas as nossas. E vamos esperar eles pra poder ir pro... Ai, não tô com medo. Pra poder pegar o carro. Ai, meu Deus. Não sabe como tirar o carrinho. Pra gente poder pegar o carro e vamos pra Orlando. E aí depois de Orlando, a gente volta pra Miami. A gente desceu em Miami, né? Vamos pra Orlando. E de Orlando... Depois a gente volta pra Miami pra voltar pra São Paulo. Vou tirar o carrinho aqui. Galera, chegamos aqui pra pegar o carro que a gente vai alugar. Olha quanto carro que top. Só o Dodge Ram. Os carros GMC. Isso é tudo grande. E, meu, eles ficam tudo aberto. Olha, isso é diferente, né? Não é Brasil, né? Fica tudo aberto, ó. Com a chave ali no painel. E só tem carro top. Essa é a Ram também. Ó, só carro top. Muito legal. E ficam todos abertos. Todos com o vidro aberto. Tá vendo? Dá pra ver, ó? Todos com o vidro aberto e com a chave no painel. Pra quem for alugar, já vem aqui. Chega que tem a plaquinha ali, ó. É D37, D38. Aí, se esse for o seu carro, você só vem, pega a chave e... Entra no carro, coloca suas malas e sai. Galera, já voltamos pra casa aqui, ó. Essa vai ser a nossa casa por alguns dias. Depois eu vou fazer um vídeo específico da casa pra vocês, tá bom? Mas é tudo aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Aí eu mostro certinho lá dentro pra vocês, tá bom? E... Enfim. Vou finalizar esse vídeo. Foi o vídeo vindo pra cá. Ainda... Hoje ainda vai ter parque, vai ter um monte de coisa. Eu vou fazer uns vídeos diferentes pra vocês. E... Específico, né? E depois eu vou... Vou fazer vídeo... Na botlete, enfim. Fechou? A gente tá aqui. Vamos ficar nessa casa. E é isso. Beleza? Se eu puder aí, já deixa o likezão pra ajudar a gente. Tamo junto. Valeu a nós e... Fui. Tchau. 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 Tchau.